A organização que representa os muçulmanos na França condenou os ataques sangrentos da semana passada em Paris, reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico. Em um texto divulgado em 2.500 mesquitas do país, o Conselho Francês da Fé Muçulmana reafirmou a rejeição a qualquer forma de violência ou terrorismo. O que aconteceu fere duplamente os muçulmanos, como cidadãos porque é nosso país, e como muçulmanos porque eles querem justificar os atos terroristas em nome de nossa religião. Os muçulmanos também confirmaram respeito e adesão aos valores republicanos da França. A mensagem foi lida durante as orações de sexta-feira, a mais importante da semana para os seguidores do Islã.